Música Stop complaining. Pare de reclamar. Pare de reclamar. That's the end of it. É o fim da questão. É o fim da questão. Don't talk down to me. Não me fale mal. What year are you in? Em que ano estás? Em que ano estás? To my understanding. Em meu entender. Em meu entender. May I have your number? Dá-me o seu número? Dá-me o seu número? What are you drinking? O que estás a beber? O que estás a beber? What time have you got? What are you going to have? O que é que vai ter? When will he be back? Quando é que ele volta? I've never done that. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. I guess so. Acho que sim. Acho que sim. Explain it to me. Explique-me. Explique-me. Chinese cabbage. Cove chinesa. Cove chinesa. Diven. Defendão. Defendão. Blood. Sangue. Sangue. It's very important. É muito importante. É muito importante. Don't ruin it. Não o arruinem. You startled me. Assustou-me. Assustou-me. How long? Durante quanto tempo? Durante quanto tempo? I feel low. Sinto-me a embaixo. Sinto-me a embaixo. Do your best. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Do you have an appointment? Tenho um compromisso? Tenho um compromisso. Estou entusiasmado. I'm thrilled. Estou entusiasmado. Estou entusiasmado. When are you moving? Quando se vai mudar? Quando se vai mudar? Take it back. Retire o que disse. Retire o que disse. Hide and seek. Oculto e curioso. Oculto e curioso. Is that right? Será isso correto? Será isso correto? It's beyond me. Isso ultrapassa-me. Isso ultrapassa-me. Let me aid you. Deixem-me ajudar-vos. Deixem-me ajudar-vos. It's a windy day. É um dia ventoso. É um dia ventoso. It's mild today. Hoje é suave. Hoje é suave. Apenas a navegar. That's a winner. Isso é um vencedor. Isso é um vencedor. O que é que ela fez? Do as you please. Faça o que quiser. Faça o que quiser. Here's to help. Um brinde à saúde. Um brinde à saúde. I have a cut here. Tenho aqui um corte. Tenho aqui um corte. That's all I know. É tudo o que eu sei. É tudo o que eu sei. Do you dream a lot? Você sonha muito? Você sonha muito? I will do the rest. Eu farei o resto. Eu farei o resto. Tell me the truth. Digam-me a verdade. Digam-me a verdade. I will pay him back. Eu pago-lhe de volta. Eu pago-lhe de volta. Is there a problem? Há algum problema? Há algum problema? It's out of fashion. Está fora de moda. Watch your tongue. Cuidado com a língua. I've decided to move. Decidi mudar-me. Decidi mudar-me. What's on your brain? O que tens no cérebro? O que tens no cérebro? How much do you weigh? Quanto é que pesa? Quanto é que pesa? Quanto é que lhe devo? Quanto é que lhe devo? I'm not following you. Não estou a segui-lo. Não estou a segui-lo. Não há água quente. Não há água quente. O que é que recomenda? O que é que recomenda? Eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem. Mind your own business. Não se intrometa. Não se intrometa. O que é que achou disso? Everything will be fine. Tudo correrá bem. Tudo correrá bem. How about Saturday? Que tal sábado? Que tal sábado? For a change. Para variar. Para variar. Outside the hotel. Fora do hotel. Why are you here? Porque está aqui? Porque está aqui? Understanding. Compreensão. Compreensão. Animal. 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 Horse. Cavalo. Cavalo. That will do. Isso serve. Isso serve. I'm so sorry. Lamento imenso. Don't be so bad. Não seja tão mau. Não seja tão mau. Parti a minha perna. Parti a minha perna. Parti a minha perna. I feel guilty. Sinto-me culpado. Sinto-me culpado. É sim ou não. Is it yes or no? É sim ou não? É sim ou não? Have a good one. Tenham um bom dia. Tenham um bom dia. Tenha mais coragem. Tenha mais coragem. Tenha mais coragem. I'd like a guide. Gostaria de um guia. Gostaria de um guia. It's time to eat. Está na hora de comer. Está na hora de comer. I can't stand him. Eu não o suporto. Eu não o suporto. Qualquer coisa serve. I lucked out today. Hoje tive sorte. I will tell you why. Eu digo-vos porquê. Eu digo-vos porquê. It's not important. Não é importante. Não é importante. Much appreciated. Muito apreciado. Muito apreciado. That's reasonable. Isso é razoável. He treated me badly. Ele tratou-me mal. I live in Canada. Eu vivo no Canadá. Eu vivo no Canadá. You should be careful. Deve ter cuidado. Deve ter cuidado. Do you can make it? Você pode conseguir. Você pode conseguir. Ballpoint pen. Esferográfica. Esferográfica. Bessel. Navio. Navio. Chicken. Galinha. 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 Just wait and see. Espero para ver. Espero para ver. You can't miss it. Não se pode falhar. Não se pode falhar. On the second floor. No segundo andar. No segundo andar. I feel tired. Sinto-me cansado. Sinto-me cansado. I owe you one. Fico a dever-lhe uma. Fico a dever-lhe uma. I'm carefree. Estou despreocupado. Estou despreocupado. Where are you going to go? Para onde é que vai? Para onde é que vai? I feel terrible. Sinto-me péssimo. Sinto-me péssimo. I'm not giving in. Eu não vou ceder. Eu não vou ceder. It's almost noon. É quase meio-dia. É quase meio-dia. It's an awful day. É um dia horrível. É um dia horrível. I was lucky today. Tive sorte hoje. Tive sorte hoje. I wouldn't do that. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Podemos resolvê-lo. Podemos resolvê-lo. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Don't work too hard. Não trabalho muito. Não trabalho muito. How about a refill? Que tal uma recarga? Que tal uma recarga? I heard something. Ouvi qualquer coisa. Ouvi qualquer coisa. It's pretty simple. É muito simples. You look familiar. Parece-me familiar. Parece-me familiar. He's getting better. Ele está a melhorar. Ele está a melhorar. This is how you do it. É assim que se faz. É assim que se faz. Are you sure about it? Tenha certeza disso? Tenha certeza disso? It looks great on you. Fica-lhe muito bem. Fica-lhe muito bem. What are you here for? Para que estás aqui? Para que estás aqui? Can I try it on? Posso experimentá-lo? Posso experimentá-lo? This coffee is bitter. Este café é amargo. Este café é amargo. Don't underestimate him. Não o subestime. Não o subestime. I have come up with an idea. Tive uma ideia. I'm coming right now. Vou agora mesmo. It's on that street. Fica naquela rua. Fica naquela rua. Do you have a problem? Tem algum problema? Tem algum problema? Please come in. Por favor, entre. Por favor, entre. There's plenty of time. Há tempo de sobra. Há tempo de sobra. Há tempo de sobra. Does it taste good? Sabe bem? Sabe bem? Inverted. Invertido. Invertido. Blame. Culpa. Culpa. Stop. Parar. Parar. Steak. Beef. Beef. Monkey. Makaku. Makaku. Mouse. Ratu. Esse é o livro dela. Stand back. Afastem-se. Is it true or false? É verdade ou falso? Get a job. Arranja um emprego. I'm a winner. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Fizeste as pazes? Take your time. Leve o seu tempo. What's your game? Qual é o jogo dela? This is Max. Este é o Max. Este é o Max. I almost forgot. Quase me esquecia. I'm crazy for you. Sou louco por ti. Sou louco por ti. That's doubtful. Isso é duvidoso. Isso é duvidoso. How about a drink? Que tal uma bebida? It's on your right. Fica à sua direita. Fica à sua direita. You're teasing me. Coffee wakes me up. O café acorda-me. O café acorda-me. Are you coming this evening? Vem esta noite? Vem esta noite? Speak of the devil. Do you know that man? Conheci esse homem. Conheci esse homem. What was that noise? Que barulho foi esse? How about some coffee? Que tal um café? They're in the cupboard. Eles estão no armário. Will you take me home? Levas-me a casa? Levas-me a casa? Do you like it here? Gosta de estar aqui? Gosta de estar aqui? Have you done this before? Já o fez antes? Classmate. Colegas de turma. He's an engineer. Ele é engenheiro. Ele é engenheiro. I'll be back soon. Voltarei em breve. Voltarei em breve. How tall are you? Qual é a sua altura? Qual é a sua altura? I'm so happy. Estou tão feliz. Were there any problems? Houve algum problema? Houve algum problema? I'm a beginner. Sou um principiante. Sou um principiante. Receio bem que não. Receio bem que não. His son is Chris. O seu filho é Chris. O seu filho é Chris. I can't tell you. Não lhe posso dizer. Não lhe posso dizer. It blew me away. Fiquei estupefato. Fiquei estupefato. Sucesso para si. Sucesso para si. Are you working today? Está a trabalhar hoje? Está a trabalhar hoje? Do you let me down? Desiludiu-me. He's very shrewd. Ele é muito astuto. Ele é muito astuto. I can drink a lot. Eu posso beber muito. Eu posso beber muito. In just a minute. Em apenas um minuto. Em apenas um minuto. Is dinner ready? O jantar está pronto? O jantar está pronto? That day is fine. Esse dia está ótimo. Esse dia está ótimo. It's a little hard. É um pouco difícil. É um pouco difícil. Isso é uma sorte. That's the spirit. É esse o espírito. É esse o espírito. Will you marry me? Vai casar comigo? I have to leave now. Tenho de sair agora. Tenho de sair agora. It's the same price. É o mesmo preço. É o mesmo preço. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Do you accept euros? Aceita euros. Aceita euros. I just overheard it. Acabei de ouvir. Acabei de ouvir. Janet is beautiful. A de Gênita é linda. A de Gênita é linda. We had a falling out. Tivemos um deseiro. I don't smoke anymore. Eu já não fumo. Seeing is believing. Ver é acreditar. Ver é acreditar. De que lado estás-tu? De que lado estás-tu? When are you leaving? Quando é que vai partir? Quando é que vai partir? That serves you right. Isso serve-lhe bem. Isso serve-lhe bem. Are you gaining weight? Está a ganhar peso? Está a ganhar peso? This is Dennis speaking. Fala, Dennis. Fala, Dennis. Sweet potato. Batata doce. Batata doce. Command. Comando. Comando. Take. Tomar. Tomar. Face. 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 Waist. Cintura. Cintura. Knee. Joelho. Joelho. Nice car. Belo carro. Belo carro. Play fair. Jogue limpo. Jogue limpo. Have it your way. Como queiras. Como queiras. Holy cow. Seu um caraças. Seu um caraças. I'm so busy. Estou tão ocupado. Estou tão ocupado. sinto-me doente. I feel sick. Sinto-me doente. Sinto-me doente. Yes, you can. Sim, pode. Sim, pode. Tive saudades vossas. Tive saudades vossas. I'm surprised. Estou surpreendido. Estou surpreendido. Do you need anything? Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Stop nagging. Para de te importunar. Para de te importunar. Let's leave now. Let's leave now. Let's leave now. Let's leave now. You're kidding. Você está brincando. Você está brincando. Can you find him? Consegue encontrá-lo? I feel relieved. Sinto-me aliviada. Sinto-me aliviada. It's 9.30. São nove e meia. São nove e meia. Olha para a confusão. Watch your step. Cuidado onde pisa. Cuidado onde pisa. What is this for? Para que serve isto? Para que serve isto? Finish your work. Termine o seu trabalho. Termine o seu trabalho. Just one brother. Apenas um irmão. Apenas um irmão. This milk is sour. Este leite é ex-edo. It will arrive shortly. Chegará em breve. Chegará em breve. How do you go to work? Como é que se trabalha? Como é que se trabalha? I should have known. Eu devia ter sabido. Eu devia ter sabido. It's a pain in the ass. É uma chatice. É uma chatice. Can I get it reissued? Posso readmiti-lo? Posso readmiti-lo? Do you like baseball? Gosta de baseball? Gosta de baseball? Agora ou mais tarde? Agora ou mais tarde? Agora ou mais tarde? Could you repeat that? Pode repetir isso? Pode repetir isso? Qual a sua idade? Qual a sua idade? Would you like some more? Deseja mais? Deseja mais? How do you want your coffee? Como queres café? I'm not sure. Não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Are you waiting for someone? Está à espera de alguém? Está à espera de alguém? I'm going to. Vou fazê-lo. Vou fazê-lo. He won an election. Ganhou uma eleição. Ganhou uma eleição. Accept. Aceitar. 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 Means. Significa. Significa. Spleen. Baço. 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 Instal. Instalar. Instalar. I despise him. Eu desprezo. Eu desprezo. Come closer. Aproxima-te. 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 If you'd like. Se desejar. Se desejar. Do it again. Faça-o novamente. Faça-o novamente. Need a hand? Precisa de uma mãozinha? Precisa de uma mãozinha? I need a drink. Preciso de uma bebida. Preciso de uma bebida. I can't go today. Hoje não posso ir. Hoje não posso ir. Eu não lhe perguntei. Eu não lhe perguntei. Eu não lhe perguntei. Estou no segundo ano. Estou no segundo ano. Have it your way. Faça do seu jeito. Faça do seu jeito. Put your hands up. Levantem as mãos. Levantem as mãos. I've run out of time. Fiquei sem tempo. Fiquei sem tempo. It's not your fault. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Tranquei-me na rua. It's north of here. Fiquei a norte daqui. Fiquei a norte daqui. I think you should know. Penso que deve saber. Penso que deve saber. Did you lose your wallet? Perdeu a sua carteira? Perdeu a sua carteira? Release. Lançamento. Lançamento. Cattle. Bovinos. Bovinos. Were they an item? Eram um artigo? Eram um artigo? Eram um artigo? Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Just fancy. Apenas extravagante. Apenas extravagante. I can't agree. Não posso concordar. Não posso concordar. Not exactly. Não exatamente. Não exatamente. Bob got fired. O Bob foi despedido. O Bob foi despedido. It's outdated. Está desatualizado. Está desatualizado. Ela é tão esquisita. Ela é tão esquisita. Ele é tão esquisita. Ele é um incómodo. Ele é um incómodo. Ele é bem conhecido. Ele é bem conhecido. I'm discontent. Estou descontente. Estou descontente. Hoje está bom? Hoje está bom? Hoje está bom? That's amazing. Isso é espantoso. Isso é espantoso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. I have diarrhea. Eu tenho diarreia. Eu tenho diarreia. I didn't know that. Eu não sabia disso. I'm in the ski club. Estou no clube de esqui. Estou no clube de esqui. Perdi a minha bolsa. Perdi a minha bolsa. It's all right now. Agora está tudo bem. Agora está tudo bem. É uma emergência. That explains it. Isso explica tudo. What's that noise? Que barulho é este? What's the answer? Qual é a resposta? Don't make fun of me. Não gozem comigo. Happy Mother's Day. Feliz Dia da Mãe. I didn't catch that. Eu não percebi isso. I like this better. Gosto mais disto. Gosto mais disto. Let's go to Carrick. Vamos ao karaoke. Vamos ao karaoke. This looks better. Isto parece melhor. Isto parece melhor. May I hold your hand? Posso dar-lhe a mão? Posso dar-lhe a mão? That was delicious. Estava delicioso. Estava delicioso. Acabe o seu prato. Acabe o seu prato. Acabe o seu prato. I highly respect him. Respeito-o muito. Respeito-o muito. Algo está a arder. Algo está a arder. What kind do you want? De que tipo pretende? De que tipo pretende? He didn't say anything. Ele não disse nada. Ele não disse nada. It's midnight already. Já é meia-noite. Já é meia-noite. I think it tastes good. Acho que sabe bem. Acho que sabe bem. Where are you staying? Onde está hospedado? Onde está hospedado? How far is it? Qual é a distância? Qual é a distância? You have a bad attitude. Tenho uma má atitude. Tenho uma má atitude. This doesn't work. Isto não funciona. Isto não funciona. Potato leaves. Folhas de batata. Body. Corpo. Corpo. Mustache. Bigode. Bigode. What do you mean? O que quer dizer? O que quer dizer? I'm happy. Estou feliz. Estou feliz. Where is my shirt? Onde está a minha camisa? Onde está a minha camisa? What's the temperature? Qual é a temperatura? Qual é a temperatura? Knowledge is power. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Neither do I. Nem eu. Nem eu. I need to go now. Preciso de ir agora. Preciso de ir agora. No, it's not. Não, não é. Não, não é. I'm serious. Estou a falar a sério. Say no more. Não digam mais nada. Não digam mais nada. Pay your debt. Pague a sua dívida. Pague a sua dívida. Pague a sua dívida. O que estava lá dentro? I'm speechless. Estou sem palavras. Don't be a coward. Não sejas cobarde. Não sejas cobarde. Não me puxes a perna. How about a song? Que tal uma canção? Que tal uma canção? It was just luck. Foi apenas sorte. Just think of it. Basta pensar nisso. Basta pensar nisso. See you later. Vejo-vos mais tarde. Vejo-vos mais tarde. Do you can bet on it. Pode apostar nisso. Pode apostar nisso. Are you a student? Você é estudante? Você é estudante? That's not right. Isso não está certo. Isso não está certo. Nobody's perfect. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. This is exciting. Do you go to school? Você vai à escola? Where is the hotel? Onde fica o hotel? Have you seen Scott? Já vi o secate. Já vi o secate. Which one is better? Qual delas é melhor? Qual delas é melhor? We've got to get even. Temos de nos vingar. Temos de nos vingar. What happened then? O que aconteceu então? O que aconteceu então? What is it caused by? Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Who are you calling? A quem está a telefonar? A quem está a telefonar? A quem está a telefonar? O que acontece? Queда. A gente está a telefonar. O que aconteceu? O que aconteceu? Quanto vai acontecer? A gente está vingar. Quanto vai acontecer? Amém? Obrigado.